Eu sei nadar, eu tenho medo porque às vezes acontecem coisas um bocado estranhas, tenho um bocado de medo. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma coisa que eu tenho aqui. Eu tenho uma coisa que eu tenho aqui. Vou pra lá da remada. Não vai lá? Vai. Vou pra lá da remada. Aqui na lá, aqui na lá, aqui na lá. Oi, oi, oi! Olha, mergulhou! De joelho. Não é nada fácil entrar ali, voltar a subir para a praixa, mas eu não consegui subir. Eu também estava a achar estranho chegar ao final do dia sem haver uma proibência. Subiu só que se o meu joelho, tá? Isso. Aqui, mas aqui dentro. Isso. Se equilibrar. Subiu. Primeiro se equilibra. Sente o balanço da frase. Se aguenta! Agora eu vou ficar aí o caseirinho, a ver a queda. Ó, ó, bumba! Assim não. Pula com a barriga, pula com a barriga. Não é com o joelho. É. Vamos lá com a barriga. Isso. Vira pra cá agora. Xena! Força! Força! Vamos lá, vamos lá. Ó, Xena, foca-te nisso, ó. Não puxa por debaixo. Empurra por debaixo. Empurra por debaixo. Isso. Com esse braço todinho pra frente. Muito bem. O custa mais é encontrar a posição, o equilíbrio. Ó, ó, ó. Veja o equilíbrio. O equilíbrio é a causa de frente. O joelho vai ter que tomar. Ah, vai ter que tomar. Ah, vai ter que tomar. reals, ó, ó. E aí